Olá, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, deixe seu like já de antemão, se inscreva no canal Mr. M dos concursos aqui, um dos canais que mais cresce aqui no YouTube sobre concurso público é o canal aqui do Mr. M, a gente traz notícias, a gente faz o estúdio comigo, dicas agora começando sábado, amanhã na rota da aprovação aqui a partir do meio de 30 a gente vai conversar sobre técnicas de estudo, sobre qual foi a minha preparação, dicas de como que eu me preparei para alcançar as 5 nomeações em concurso público e agora continuo na batalha dos concursos fiscais, sou oficial de promotoria, técnico de judiciário, ex-bancário, um monte de ex, ex, ex e hoje sou oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Gente, então o concurso que eu quero falar com vocês aí na Thumb Mail é o Tribunal Regional Eleitoral, TSE, esse concurso que a gente sabe que vai sair logo, gente, nós estamos em junho, em junho, e alguns que têm o segundo grau tinham a esperança que a ação direta de inconstitucionalidade, a DI, fosse deferida e pudesse barrar o concurso para o nível superior, tá, no cargo de técnico. E o que a gente vê agora é que saiu ontem, tá, uma decisão monocrática de, não que impeça ainda uma DI, mas que ela basicamente, gente, demora, foi muito tempo, tá, gente, foi muito tempo que foi entrada com essa ação e demorou meses até que foram, foi decidido que a associação de analistas, acho que era que tinha entrado com a DI, não é parte legítima para entrar com essa DI, então não foi julgado mérito da inconstitucionalidade ou não da ação, da lei, mas que essa entidade não é legítima, ou seja, alguém pode entrar com uma DI, mas vai começar tudo do zero e para mim não tem mais tempo desse concurso ser de nível superior, na minha opinião. Lembrando que, inclusive, tá, inclusive se houvesse a DI declarada, da mesma forma eu acredito que era questão de tempo até que o concurso fosse regularizado para nível superior, porque o que se diz na DI é que quem fez a proposta seria o STF, o competente, e não os deputados que fizeram a iniciativa do cargo como de nível superior. Então, basicamente, é uma disputa jurídica, que judicialmente ali, né, poderia trancar e voltar a ser de nível médio e talvez, posteriormente, voltaria a ser de nível superior. Então, a gente não saberia o tempo que isso aí iria levar, então poderia ser que no concurso de agora fosse de nível médio, tá, até o final do ano se desse uma decisão ao contrário aí, sei lá. Mas como, então, a gente chega num momento onde que essa ação volta ao zero, ou seja, não existe ação, né, ela está sendo praticamente arquivada agora, né, a DI, e teria que entrar com uma nova ação que demoraria aí um bom tempo até sair a decisão. Então, hoje aqui, 16 de junho, né, de 2023, esse concurso sai até o final do ano, então provavelmente o edital vai ser, sim, publicado com nível de superior, né. Então, isso aí é um ponto positivo e muito positivo para quem almeja uma vaga, né. Lembrando, cara, olha, eu já fiz esse concurso do técnico do Tribunal Nacional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Quando eu passei no concurso de oficial de promotoria, eu estudava para os dois, eu estudei um pouco antes para o eleitoral, tá, até porque o salário aí era muito parecido, esse salário que eu almejei e conquistei aqui como oficial de promotoria, com o técnico eleitoral na época. Até um pouquinho mais esse salário que eu estou hoje. Mas o que que acontece? Eu fiz o concurso do Rio Grande do Sul, era chamar em torno de 150, eu fiquei com a nota 88 e fiquei em 400, não consegui ficar dentro das vagas com uma nota 88 no Tribunal Eleitoral. Então, o que eu digo, assim, era muita concorrência. É muita concorrência mesmo. Eu tenho certeza hoje, tá, se a concorrência que estivesse naquela época, que deu muitos, milhares e milhares de inscritos aqui para o Rio Grande do Sul, fosse apenas de nível superior, né, e eu tivesse o superior na época, porque eu não tinha, não ia poder concorrer, né, eu não... Não, eu tinha, sim, tinha, tinha terminado, tinha terminado. Eu fazia dois anos que eu tinha terminado a faculdade. Então, eu, possivelmente, ali, concorrendo só com o nível superior, veja só, naquela época eu teria sido aprovado no TRE. Hoje eu seria um técnico eleitoral e não um oficial de promotoria. Não sei, eu acho que Deus fez o melhor, eu me sinto feliz sendo oficial de promotoria. Então, o que eu digo para vocês, assim, olha como a decisão pode mudar o futuro agora, né, para você que é formado no nível superior. Gente, eu não estou dizendo que é justo ou injusto, eu não estou dizendo isso, tá. Eu acho que, olha, muita gente capacitada de nível médio tem total capacidade, até mais capacidade de quem tem nível superior para exercer o cargo de técnico judiciário eleitoral. Isso é ponto, é fato. Então, eu não vou entrar na justiça ou não de você também se capacitar a buscar o nível superior. Hoje, o acesso à faculdade está muito fácil, né, não é caro também. Então, é possível que eu indicaria você já, se gosta dos universos tribunais federais aí, buscar já nos próximos dois, três anos aí, tentar fazer um curso nem que seja tecnólogo para suprir a questão do superior, tá. Mas a gente sabe que vai dar uma diminuída na nota de corte sim, tá. Menos concorrência, nota de corte baixa, então as notas não precisam ser astronômicas. Então, eu acredito que com 88 eu entraria, uma coisa que eu não entrei, que entrou por último, eu acho que entrou com 90 pontos. Então, realmente foi uma nota de corte, olha, nas alturas aí, TRE 2010, tá, que foi o concurso que eu fiz. E onde eu fui aprovado e nomeado aqui, eu fui aprovado em 2011, então aqui no Rio Grande do Sul, no Ministério Público. Tá certo, gente, então tá aí a notícia, a informação para nós, canal Missa Emos Concurso, sempre trazendo notícia aqui em cima da linha para vocês, né. Não lancei ontem porque aí fiquei sabendo no final da noite, já estava aí começando o estúdio comigo, né. Então gravei e lanço aí agora com vocês hoje, dia 16, né, essa notícia importante no universo dos concursos. Um grande abraço e Deus no controle, sempre. Um grande abraço e Deus no controle, sempre.